Música Podiam ter levado inúmeras peças de valor, no entanto, e mesmo depois de ter cortado alguma talha dourada, desconhecidos acabaram por levar da igreja Matriz de Nelas, cujo padroeira São Miguel, a pedra do sacrário e a pique-sid que se encontrava no seu interior e que continha hóstis consagradas. Para entrarem na igreja, os assaltantes arrombaram a porta da sacristia, recorrendo para tal um pé de cabra. De seguida, abriram os armários e gavetas todas, mas nada levaram. Dirigindo-se ao altar-mor, arrancaram alguma da talha dourada, de forma a poderem alcançar o sacrário, retirando-o da parede. O prejuízo ronda os 5 mil euros e a população acredita que os objetos roubados possam ser usados em atos de bruxaria. Segundo foi possível apurar, as hóstis consagradas são usadas em atos de bruxaria, chegando a ser vendidas a 250 euros cada uma a pessoas que se dedicam ao culto. O assalto ocorreu precisamente na noite em que o padre António Leitão completava 41 anos de sacerdócio. António Leitão ainda deu conta da chave do sacrário se encontrar numa posição diferente da normal na última missa que se celebrou antes do assalto, mas nunca pensou que a sua igreja fosse alvo dos bandidos. Mas nunca pensou que a sua igreja fosse alvo dos bandidos. Mas nunca pensou que o padre António leitou de asfalto, mas nunca pensou que o padre António leitou de casa. Então, em que a sua igreja fosse alvo dos bandidos, portanto a sua igreja o césar, mas nunca pensou que a sua igreja é só que o padre António leitou. que é uma cultura criativa e de maior equilíbrio, uma montagem de atender, porque, também porque lá está na terra, está crescendo, e agora, então, tudo que eu faço está claro, está claro que há um barco que tem que ter uma de que suas assistem às líri, a uma fina está colocando depois de pessoas que está chegando às três anos, e que estão dando o teu teu rio e o teu cofre, o teu Great Pito na Ófria e Pexte, as às três às três anos. Só que no mesmo, não há o trabalho do teu tido, o teu cupido não dá, isto é que ele me dê, o que parece em virarem o que vocês são e os resultados são aqui, porque eles estão a falar O arrombamento da porta da sacristia, a única com fechadura, já que as outras estão fechadas através de trancas interiores, obriga agora a uma pequena ginástica. A colocação de um sistema de alarme é agora uma forte possibilidade para proteger a Igreja que irá receber a visita do Bispo de Viseu, que se mostrou preocupado com este assalto. Então, nós estamos fazendo um sistema de alarme, que é o sistema de alarme que é tomada de trabalho, que é isso que se manda, que é o relato, como um sistema de alarme que tem a porta, que é a parte da senhora e que é uma coisa que temos que fazer, que é um sistema de alarme, a gente está fazendo um equilíbrio o do que o texto-a firma. Estão conduzindo. Estão sendo respondidos. Estão? Estão fazendo. Elas estão fazendo. Estão virando. Estão chegando, não é que þeis com você, que tem uma pessoa que está. Isso é muito diferente. É uma mulher que nós temos hoje, mas a gente tem que ver com ele. É uma mulher que está a partir de uma época. A falta de segurança na zona da igreja é uma das grandes preocupações do padre António Leitão, que recorda que o adro sempre foi local de encontro para os jovens e também para a vinda de estupefacientes. No entanto, a situação melhorou depois de algumas detenções feitas pela GNR. Curiosamente, na noite do assalto, não foi feita qualquer patrulha na zona da igreja. O sacerdote acredita agora que o reforço de policiamento poderá ser uma mais-valia para que assaltos não voltem a acontecer. Não era, 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 não era. Em seguida, eu pensava que a gente sabia. Por isso, eu ia, por isso, até a noite, eu morria numa grande briga na presença de bar e, quando os turistas, os turistas, os palestinos, os palestinos, a gente faz muita coisa, Então, ela chamou de coda-se da baiquina, que era o caso da baiquina, era o caso da plantão, que era o caso da baiquina, que era sempre a questão da pérdida. Aqui está o seu nome. E ele tem que ver, que eu não sou de uma... um cabineiro de desigualdade de chuva, que era um grupo que não era um grupo de coragem. E são três grupos que eram de pessoas que costumam. Mas é como disse que o centro, de facto, aguarda alguns estatutos aqui, além de um grupo que está previsto, que não é mais aqui demais, e, portanto, estamos com um centro apoiado, como estamos fazendo. Há que os 90 anos estivem a guarda de Mendes, fizeram a política das competências. E, se for, é uma forma que, se nós sabemos isso, a polícia judiciária de Coimbra está a investigar o assalto. A Polícia Judiciária de Coimbra está a investigar o assalto. A Polícia Judiciária de Coimbra